Nesta oportunidade, nós vamos falar um pouquinho de como distinguir um falso profeta. Há alguns dias atrás, eu comecei a receber whatsapps e chamadas aqui no facebook, no youtube, de um profeta que disse que no dia 30, 30 de março de 2021, corpos estariam jogados nos shoppings, nas ruas e morreria milhares de pessoas. Seria uma grande mortandade por todo o mundo. Então esse indivíduo fez essa profecia bem nesse momento agora que nós estamos passando aí pela pandemia, gente com medo, medo da vacina, medo do vírus, a imprensa maçantemente colocando medo na cabeça das pessoas. Aí vem um desses indivíduos que deveria trazer conforto espiritual para a vida de quem o ouve. E ele traz mais esse peso. Ele profetizou aí alguns dias atrás que no dia 30 de março de 2021, 30 de março, haveria uma grande mortandade, milhares de pessoas estariam mortas, jogadas no meio da rua, nas praças, nos shoppings. E claro, deu o dia 30, nós estamos no dia 31, a profecia não aconteceu. E aí ele veio a público dizendo que foi mal interpretado, que não foi bem isso que Deus falou, ou que ele entendeu errado. Aí ele começou a dar desculpas, das mais esfarrapadas possíveis. Chegou até a falar que Deus o enganou. Então assim, é fantástico como isso ainda acontece, e como ainda há milhares de pessoas que acreditam nesse tipo de gente. É triste, é lastimável. Então aqui eu vou fazer uma lista para você que está aí me assistindo. Você vai anotar, marcar, e a próxima vez que aparecer um desses doidos aí, você vai ter discernimento espiritual e não vai engolir esse tipo de coisa. Veja, eu acredito no poder de Deus, eu acredito que Deus fala conosco, que Deus ainda revela coisas quando necessário, mas não esse tipo de coisa. A Bíblia fala, quando há profecias, tem quem julgue de acordo com a palavra. Eu vou mostrar isso tudo para vocês aqui na Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15, o Senhor Jesus diz assim, Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que venham até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja que o Senhor Jesus está dizendo para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas. E esse homem aí, que é de uma grande igreja evangélica, não que seja culpa da igreja, mas ele está estribado em uma denominação de porte nacional, veio a público e fez essa falsa profecia. Absurdo isso. Então, Jesus manda tomar cuidado com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente quer desestabilizar-nos emocionalmente e espiritualmente para se aproveitar da gente. E nós não podemos deixar. Eu tenho uma relação aqui de 14 pontos, obviamente que não vai dar, obviamente que não vai dar para eu ler todos os pontos, os textos com vocês, então, eu vou colocar o PDF disso aqui no grupo lá da nossa igreja. Também, quem está me assistindo aí, pode pedir pelo meu zap, eu mando para você. E na hora que eu editar essa live, eu vou colocar todos os versículos que eu vou citar aqui na íntegra. Tá bom? Primeira questão para você distinguir um falso profeta. Anota aí. Ele profetizou alguma coisa e não se cumpriu? Deuteronômio 18, de 20 a 22. O próprio Deus fala, se o profeta profetizar e não se cumprir, ele é falso profeta. É óbvio. Esse camarada aí que profetizou, que determinou que no dia 30 ia acontecer uma grande mortandade, e essa mortandade não ocorreu, já que o que morreu é o que está sempre morrendo diariamente, no mundo e no Brasil e etc. Então, o que ele fez? Ele fez uma falsa profecia. Diz o texto de Deuteronômio, Deus falando, não temais tais profetas, nem os respeitais, porque não são dignos de respeito. Está certo? Então, primeira coisa, profetizou, vê se vai acontecer. Não aconteceu, está vaticinado. É um falso profeta. Não deve ser temido, não deve ser respeitado, e deve ser rechaçado. Quem manda fazer isso é o próprio Deus. hoje em dia, nós temos aí, profetas que dizem assim, ó, Deus está te curando. Passa um tempo, a pessoa volta e fala, ó, profeta, eu não estou curado, e aí? Ah, querido, Deus te curou, mas você não recebeu, você não teve fé. Quer dizer, ele profetiza, e se você não receber, a culpa ainda é sua. Olha como é que o falso profeta, é mau caráter também. Ele profetiza, você não recebe, e quando você não recebe, porque é uma falsa profecia, ele ainda joga a culpa em você. Olha que absurdo. O segundo ponto, e aqui é um pouquinho mais complicado, está em Deuteronômio 13, de 1 a 3. Depois você vai ler esses textos. Leia lá Deuteronômio 13. E ali, nós observamos o seguinte, é o caso de um profeta que profetizou e aconteceu. E Deus fala lá em Deuteronômio 13, fiz isso para vos provar. Como é que a gente sabe, que aquele falso profeta, profetizou e foi falso? Porque ele pegou a glória para si, ou trouxe a glória para a sua organização. Não deu glórias a Deus. Então o falso profeta, pode falar uma coisa, que venha a acontecer? Pode. O diabo, seus espíritos malignos, tem algum poder. A Bíblia fala desses poderes. Então nós temos que ter discernimento. Não é porque aconteceu uma certa profecia, que aquele indivíduo que está profetizando, é um homem ou uma mulher de Deus. Nós temos que ver se a glória está indo para Deus. Se a glória está sendo recebida por Deus. Porque se acontecer algum sinal, alguma maravilha, e a glória não for para Deus, então aquilo também é uma falsa profecia. E Deus está falando aqui. Nós não devemos aceitá-lo. Está certo? Fique atento. Ah, o profeta passou aqui no bairro, diz que está fazendo chover. Mas para quem está vindo a glória? Ele está fazendo isso, e a glória está sendo recebida por quem? Se não é Deus, esse profeta é falso profeta. O terceiro ponto é um assunto interessante, que está em Deuteronômio 18, 11. Vê se ele faz contato com espíritos de mortos. Hoje em dia, tem muito necromante, ou mediúnicos, que procuram invocar espíritos de gente morta, para receber alguma informação do além. Nós sabemos muito bem que tem profetas aí, que se comunica com as pessoas falecidas. E a Bíblia deixa claro que quem morreu, sua alma está no paraíso, se for salvo, ou está no lugar de tormento, se não for salvo, e estão incomunicáveis estas almas. Está lá em Lucas 16, do 19 ao 31, e Eclesiastes capítulo 9, verso 5, 6 e verso 10. Deixa claro que a pessoa que morre, ela perde a comunicação com este mundo. Ela está com Deus, está consciente, mas não entra mais em contato com este mundo. Se a pessoa está conversando com as pessoas falecidas, há muito cuidado. Esse aí é uma coisa espírita, uma atitude espírita e antibíblica e de falso profeta. Quarto ponto, Deuteronômio 18, 11 condena a adivinhação. Outro dia um amigo meu aqui de Mirassol, meu amigo Fábio, o irmão Fábio, ele disse que veio um pastor, um pregador aí na cidade deles lá, de Mirassol, que adivinhava o RG dos irmãos. RG número 20, tal, tal, tal. Aí os irmãos, sou eu, é o outro. Aí ele falou que aquilo lá foi engraçado, porque era só um show de poder, pirotécnico e de poder do profeta. Ele adivinhava o CPF e se orgulhava daquilo. Ele tinha poder sobre as demais pessoas que estavam ali no recinto. Para que Deus vai adivinhar o teu CPF, gente? Pensa comigo. Para que Deus tem que adivinhar o teu CPF? Para que Deus tem que falar o teu CPF para o pregador que está ali no púlpito? Qual é a intenção de Deus em revelar o CPF? Deus não faz nada sem um propósito, sem uma intenção. Deus pode revelar o teu CPF? Pode, mas para quê? Para mostrar poder do pregador? Eu me lembro que o meu amigo me mostrou até um pregador que vem todo vestido de vermelho, parece um pombogira. E ele fica ali, isso é coisa do diabo, irmãos. Isso não é coisa de Deus. Deus não é adivinhador. Deus é senhor de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E quando ele vai revelar alguma coisa, ele revela diante de uma necessidade. não é para glorificar o profeta. Não é para dizer que o profeta tem poder para saber o que está acontecendo naquele ambiente. Então isso não é coisa de Deus. Quinta questão está em Deuteronômio 18, 10. E ali é uma questão se esse profeta está fazendo mediunidade ou fazendo coisas de feiticeiro. Profeta de Deus não é mediúnico. Profeta de Deus não aceita esse tipo de coisa. Aqui na nossa cidade aconteceu uma coisa engraçada. Uma vez, numa igreja que se diz evangélica, o pastor falecido falou com o pastor que estava no lugar dele na presidência da organização. Isso é mediunidade. Coisa de falso profeta. Está certo? Isso não é bíblico. Procurar vozes do além, isso é coisa maligna. Aqui em Deuteronômio, Deus está condenando esta atitude. Dizendo que isso não é admissível. Sexta questão. Veja se ele segue falsos deuses ou ídolos. Exo 20, 13 e 4. Mostra o quê? Se o indivíduo está glorificando outros deuses ou outros ídolos, você deve entender que esse cara é falso profeta. Que esse profeta não é de Deus. Porque quando o indivíduo glorifica outra divindade sem ser o próprio Deus, então aí está coisa errada. Então nós temos uma religião muito grande aqui no Brasil que você pede um milagre para o Santo Antônio, para o São João, para a Virgem Maria, pede lá para o São Longuinho, queima umas velas. Isso tudo é atitude de falso profeta. Deus não aceita isso. Deus não divide a sua glória. Nem com Maria, nem com Paulo, nem com João, nem com Antônio, nem com ninguém. Deus não divide a sua glória. Seja Miguel, seja Maria, seja João, seja quem for. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Não há outro mediador. Então, se a pessoa colocar um mediador no meio, não aceite. É idolatria. Sétimo ponto. Veja se esse profeta não nega a divindade de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi e é 100% Deus e 100% homem. Então, quando uma instituição nega a divindade de Jesus, nega que Jesus é Deus, nega que Jesus é a segunda pessoa da trindade, nega que Jesus é Deus entre os homens, então, esta organização, ou este pregador, que pode estar indo de porta em porta, é um falso profeta. Negou a divindade de Jesus, é falso profeta. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Jesus é Deus que se fez carne. Ele é a segunda pessoa da trindade que esteve entre nós, que nos trouxe vida e vida em abundância. Então, não adianta a organização mandar as pessoas de casa em casa, bater de porta em porta, falando do homem mais poderoso da terra, que é Jesus Cristo. Não, Jesus não é o homem mais poderoso da terra. Jesus é Deus encarnado. E ao ressuscitar, todo o poder que ele tinha com o pai antes, veio de novo a ele, e ele tem todo o poder nos céus e na terra hoje. Então, chamar Jesus de uma divindade, ou de um anjo, ah, ele é um anjo, é um anjo poderoso. Ele é o arcanjo Miguel. Toma cuidado com isso aí, viu? Nono, veja se as profecias têm foco central na pessoa de Jesus Cristo. Então, você ouviu lá uma profecia, alguém vaticinou alguma coisa, o alvo é Jesus? A glória é para Jesus? Porque Apocalipse 19, 10, diz que Jesus é o espírito de profecia. Veja que não é da mulher, da profeta tal, não é do profeta Y ou Z, não, é o espírito de Jesus Cristo que é o espírito de profecia. Quantas vezes você chega num culto, você está ali com o coração apertado, aí o pastor começa a pregar e Deus começa a falar com você. Esse é o espírito de profecia, é Jesus falando com você através da palavra de Deus. Décimo ponto, vê se ele advoga a abstenção de certos alimentos e carnes, recomendando o vegetarianismo. Isso está em 1 Timóteo 4, 3. Olha que coisa! Já acontecia no tempo de Paulo e tem acontecido muito hoje. Tem muito profeta aí que quer até regrar o que você come. E diz, se você come tal carne, você não vai ter santidade ou você não vai para o céu e etc. O adventismo tem uma profetisa chamada L.G. White, ela chega a falar que quem come carne comete pecado. não tem nada a ver. Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai dele. Então tome cuidado com essas regras dietéticas e de alimentação colocada como questões espirituais. Uma coisa é eu me alimentar bem, cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, fazer exercícios físicos e etc. Isso é bênção de Deus. Mas quando isso interfere na minha vida pessoal e diz que isso tem a ver com coisas espirituais, é falsa profecia. Décimo primeiro, 1 Timóteo 4,3 de novo. Veja se esse profeta reprova ou nega o casamento. E aqui preste atenção no que o Paulo está dizendo. No tempo de Paulo, se praticava a liturgia do culto orgástico, acho que é assim que fala. Ou seja, a pessoa ia ao templo para fazer sexo, sexo explícito. É exatamente esse o termo. Então ali eles iam se, os homens iam se relacionar com a sacerdotisa do templo. Isso aconteceu na época de Paulo, quando você lê 1 Coríntios 7, Paulo combate isso lá. Ele fala, olha, se você se relaciona com uma mulher, você se torna uma sua carne com ela. Então você não pode ir lá num outro templo e ter esse tipo de liturgia. Paulo combate isso lá em 1 Coríntios. E aqui, irmãos, nós temos isso hoje uma prática. O casamento, a Bíblia fala que o casamento é sagrado. O que Deus a juntou não separe o homem. Nós temos aí pregadores do adultério, pregadores do divórcio, pastores que fomentam. Alguém pode dizer, mas pastores, isso é possível? É, estou te falando o que é. Gente que fomenta o divórcio. Tem um pastor aí que foi reverendo, muito famoso, e hoje ele tem milhares de seguidores, e ele fala o seguinte, olha, se a sua mulher é uma goteira que pinga na sua cabeça, ou é um espinheiro, largue dela e case-se com outra. É um reverendo aí que foi evangélico, foi presidente de uma organização evangélica, ele tem milhares de seguidores, e ele prega contra o casamento. Outra coisa, muitas igrejas aí aceitando o recasamento, essa bagunça toda, isso é coisa de falso profeta. A Bíblia, através de Paulo, em 1 Timóteo 4, 3, fala isso. Se o homem de Deus, ou a mulher de Deus que está pregando não valoriza o casamento, isso é coisa de falso profeta, porque a família é algo imprescindível para que tenhamos uma sociedade saudável, para que tenhamos uma igreja santa, reta e direita. Décimo segundo a questão, eu marquei aqui, veja se esse profeta promove imoralidades. Judas, versículo 7, olha só, profetas que promovem a imoralidade. Agora, recentemente, mandaram um vídeo para mim, de um pastor muito famoso aí, dizendo o seguinte, se você está em Cristo, você pode até cometer o maior pecado do mundo. Esse pecado não é contado por Deus. Se eu achar depois, eu edito a live e eu coloco ele falando isso. Está aí com você, a santidade é essa consciência de que Jesus está em mim, ele está aqui, e não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança, não interessa Jesus estar aqui comigo, porque ele veio para mim, ele se revelou para mim, quando ele entranhou a vida dele na minha, não tem como tirar isso. Ele diz categoricamente, olha, você pode cometer o pecado que for, se você está em Cristo, aquele pecado Deus não leva em consideração. Gente, isso aí é promoção da imoralidade, esse homem é falso profeta, a igreja dele tem mais de dois mil membros, e ele tem milhares de seguidores na internet, onde já se viu, o cara promove a imoralidade, promove o pecado, ele deixa os seus telespectadores ali, tranquilos com relação a pecar, porque se você está em Cristo, você pode fazer o pecado que for, que Deus não leva em consideração. Isso é uma blasfêmia, gente, é vituperar a graça de Jesus Cristo. Décimo terceiro ponto, veja se esse profeta encoraja o legalismo, e aqui isso é muito relevante, lá em Colossenses 2, 16 a 23, os legalistas, ó, tem que guardar o sábado, porque ele importa em salvação eterna. Ó, se você comer tal coisa, você não vai para o céu. Tem até entre nós aí, aqui no meio evangélico, ó, tem que dar o dízimo, porque, olha, se você, o que aconteceu de não dar o dízimo, você perdeu a salvação, como se o dízimo pudesse comprar a nossa salvação. Eu creio que o salvo é dizimista, é ofertante, etc., eu creio nisso, mas o fato de, se acontecer uma vez, você não dar o dízimo, ou associar o dízimo à salvação, isso é pecado. Isso é ensino de falso profeta. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça, é favor imerecido. Se eu pago para ir para o céu, então a graça não é graça. Por fim, o último, veja se esse profeta, e aqui é muito interessante, ensina a guarda de alguns dias para ser salvo, no caso aqui, o sábado. Colossenses 2, 14 a 17, Paulo deixa claro que o sábado foi cancelado na cruz do Calvário, sábado, o sétimo dia. Lá em Galatas 4, 10 e 11, Paulo diz assim, olha, eu acho que eu trabalhei em vão para com vocês, vocês querem guardar dias, meses e anos? Aí Galatas 5, 4, Paulo diz, decaíste da graça vocês que querem se resguardar em dias. E hoje em dia tem muita gente aí que fala, olha, você tem que aceitar Jesus e guardar o sábado, senão você não é salvo. Como é que pode associar a salvação a um dia? Gente, esses 14 pontos aqui que eu relacionei aqui nesta oportunidade, é só para você entender uma coisa, nós não podemos aceitar o que está acontecendo hoje em dia, nós temos que ter uma antena ligada, nós temos que ter o nosso senso crítico ligado. Veio ensinar legalidade, veio ensinar guarda sabática, veio ensinar doutrina vegetariana, veio ensinar glorificação do profeta, veio ensinar vaticínios que não tem base bíblica, como esse falso profeta que disse que no dia 30 milhares de pessoas estariam mortas, jogadas na rua, esse tipo de coisa, gente, nós não podemos aceitar, temos que bater o pé, o cara começou a adivinhar RG, CPF, você tem que levantar e ir embora, ou levantar e chamar ele e falar, escuta, que brincadeira é essa? Que negócio é esse? Eu me lembro que uma vez eu fui numa reunião de pastores e veio lá um profeta, ele era um atleta de Cristo, chegou de jatinho e tal, foi lá direto para a igreja que eu estava, eu estava num grupo de uns 30 pastores e ele começou a profetizar, né? E eu vendo aqui, meu Deus, que negócio estranho, isso foi em 2002, 2001, e aí ele olhava para um e falava assim, Deus te coloca uma enxada de ouro na sua mão, aí eu pensava comigo, para quê? Que Deus vai me dar uma enxada de ouro? Eu não estou mais no sítio, não moro mais na roça, aí para outra ele falava assim, Deus te dá uma peneira de prata, eu falei, ah, esse negócio está estranho, eu falei, Deus, se esse cara vier profetizar para mim, eu não quero, se ele vier profetizar para mim, eu pensei comigo, isso é coisa do diabo, e eu olhando para ele, eu não fechei os olhos, aí depois que ele profetizou para os 29 pastores, ele veio para o meu lado, ele veio para o meu lado, é isso que te diga, eu falei, Satanás cai por terra, ele pumba, ficou branco assim, caiu de joelho no meu pé, isso aconteceu, aí eu falei, você é um falso profeta, porque eu disse para Deus, se você viesse profetizar para mim, essas barbaridades, eu não ia aceitar, e eu não estou aceitando, aí todo mundo ficou assustado, aí ele caiu no meu pé, assim começou a chorar, ô irmão, não me leve a mão, eu não fiz por mal, se eu caí na carga aqui nesse momento, me perdoa, ora por mim, pegou minha mão, aí eu orei por ele, tudo e tal, aí todo mundo ficou espantado ali, aí ele tinha que pegar o avião, voltar para o aeroporto, teve um irmão lá, um pastor amigo meu, tinha um fusquinha, levar ele no aeroporto, passou um mês depois disso, olha bem o que aconteceu, passou um mês depois disso, esse amigo meu, que tinha um fusquinha, que foi levar lá o falso profeta, eu mostrei para todo mundo, que ele era um falso profeta, conversando comigo, falei, e aí fulano, como é que você está? Ih, João Flávio, perdi o fusca, aí eu falei, perdeu o fusca, o que aconteceu? Ah, eu fiz um negócio lá, crendo que era de Deus, e eu acabei levando prejuízo, perdi até o fusca, estou a pé, falei, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Lembra do profeta, que você lá, mostrou para a gente, que estava errado? Quando ele chegou no aeroporto lá, ele profetizou que ia trocar de carro, naquela semana, eu acreditei, fui fazer o negócio, e me dei mal, falei, rapaz, você não viu lá os erros? Ah, mas eu pensei que depois da tua oração, ele tinha se arrependido, então, olha que absurdo, o falso profeta, levou um pastor a perder o carro, porque foi ouvir esses profetas, gente, vamos abrir os nossos olhos, vamos ter temperança, equilíbrio bíblico, está entendendo? Tem gente que vive atrás desses profetas, que vive atrás, gente, a Bíblia, tem até um meme que colocam aqui no Facebook, que o homenzinho está se orando, Deus fala comigo, aí parece uma mão do céu, e entrega uma Bíblia para ele, e fala, lê, aqui está o que eu tenho para te dizer, e é verdade, nós só precisamos da Bíblia, da palavra de Deus, não estou dizendo que Deus não pode estar me usando agora para falar com você, não estou dizendo que Deus não vai usar pessoas na igreja, às vezes um louvor que a gente ouve na igreja, fala com a gente, não estou dizendo isso, mas ficar atrás, Deus sabe onde você mora, Deus sabe quem você é, para que você fica atrás disso? Eu fiquei estupefado, divergente, acreditando que no dia 30, ia ter milhares de pessoas mortas na praça, nos shoppings, nas ruas, como é que pode acreditar em uma barbaridade dessa? Então gente, vamos estar atentos, para não sermos engodados pelo diabo, amém? Depois eu vou colocar aqui, como distinguir um falso profeta, esses pontos aqui, eu vou colocar no grupo, vou mandar para você, vou disponibilizar essas informações, que nós não caiamos, nesses engodos, eu sempre tive um pé atrás com esse negócio, porque nós temos a palavra de Deus, Romanos 8,14 e 8,16, deixa claro, que quem é de Deus, ouve o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, fala com os filhos de Deus, então, se você está precisando de um profeta, é porque a tua antena está quebrada, e você não está captando Deus, sua comunhão pessoal, está com defeito, porque se você estivesse em comunhão com Deus, Deus não precisava mandar recado, se ele está mandando recado, é porque você não está ouvindo, ouça Deus, Deus fala através das pregações, Deus fala através dos louvores, Deus fala através da sua palavra, aí você vai atrás de falsos profetas, então, tenha, santa paciência, não se, para que você vai atrás de um profeta, que fica adivinhando a RG, para que você vai atrás de um profeta, que se faz fila, para profetizar, gente do céu, está na hora da gente sair dessa meninice, crescer, e se tornar pessoas maduras, na fé e na esperança, amém, vamos orar, depois eu vou interceder pelos nomes aqui, e pelos pedidos, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, não permita que os teus filhos e filhas, sejam engodados por falsos profetas, desperta a tua igreja, Deus, para entender a tua palavra, e não cair no engodo do falso profeta, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém.